Estamos aqui correndo ao vivo Bora ver o Cleiton dando de patinho E aí Sérgio, o que você achou dessa trilha ali não? Olha o Cleiton dando de patinho aí gente Olha o Cleiton! Olha aí ó É, fica brincando que você vai ter o seu topo aí ó Fala aí, meu patinho é muito louco, né? Fala aí Se negaram a criança, vou ficar para dentro aí Olha a beleza da criança, muito louco, importado do Japão Roda esse lecone Ah, moleque! Aqui você não encontra um engolo Como você passa por conta da região? Não, eu tô filmando você mesmo aí ó Levar um topo Tá, eu tô filmando, meu Não, Carol, você colocou Tô filmando, tá filmando Esse topo que você quase levou, eu tô filmado Vai tentando aí É, né? Vamos lá, estamos indo ao vivo Vê o canto Fica com a bacana Fica com a bacana Aaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaa Aaaaaa mano nega sai daqui vai cair de novo vai cair de novo O Cleit, dá uma olhada Não, cair aí Tá falando que você não vai dar uma olhada Aí Cleit, dá um alô pra câmera aí Dá um alô pra câmera Dá um alô pra câmera aí Eu vou comprar um, compra também, Cleit A gente começa a vir, a andar aqui Lá na rua, ninguém põe mais Mas essa é a maneira real Sabia? Certo, então vamos comprar Vamos comprar Cleitinho? Cleiton? Cleiton? Dá um oi, manda uma mensagem pros telespectadores Tá muito difícil, depois de 13 anos Retomar os partidos sem ter a vida Não é fácil Mas aí dá tudo certo Que a minha instrutora Sani aqui me ensinando Pior do que eu O Cleiton é 10 Vai Cleiton Vai Cleitinho Faz o que eu te ensinei, Cleiton Vai Cleiton, faz o que eu te ensinei Ele tá mutilando, cara Eu ia pra esses caras aí Cleiton, não abusa Como é o paciente, Cleiton? Não vai não, não vai não Tá, vai se eu quero ver, ele vai cair Vamos lá, gente Os telespectadores Filmando Cleiton ao vivo Ah, vai cair Vamos ver o Cleiton ao vivo Ele vai cair, mano Vamos aqui nesse corredor Fica lá na frente, cara Que eu vou olhar milhão Vamos lá, telespectadores Vamos lá, vamos lá Qual é o canal? Qual é o canal? Caralho Ah, vai cair Ah, vai cair É caro esses machinhos É caro esses machinhos? Tinha uns 600 palmas E daí foi garantido Comprei no Japão Que número que é esse? 23,5 23,5? 23,5 lá no Japão, aqui é 36, 37 Ah, então pra mim tem que ser um 40 Eita! Tá apertado? Um pouquinho Sério? E aí, Sany, você como treinador do Clayton? Sany, você como treinadora do Clayton O que você diria? Ele não sabeu nada! Eu tô filmando o preço de cair É, não gosta, pode ficar aqui Não gosta Mas não, eu tô com o capote lá Eu tô com a pote de desligar Termina aí, caralho É, Clayton, amor Tchauzinho Agora vamos tributar um pouco E aí, Sany, o que você achou do... Excelente, ó Já aprendeu, mas tá pronto pra competir Com os outros adversários que estão ali, entendeu? Já está pronto, perfeito Então, te parabéns Eu tava treinando aí com o Sandro Dias Já costa na câmera, não Costa na câmera, não Que idiota Tchauzinho Isso aqui, encerramos Até a próxima Beijo do Gordo Tchauzinho